Salve, salve mais um vídeo da FUTLEAGUE Pra quem assiste todos os meus vídeos sabe que esse vídeo do Pogba já foi gravado já faz um tempo Mas eu tava segurando ele porque eu achei melhor lançar alguns outros vídeos antes Só que na verdade eu passei aqui pra falar um negócio que aconteceu muito louco com a gente Cês não sabem o que a gente ganhou? A principal chuteira que a Adidas vai usar na Copa, é isso mesmo A gente conseguiu essa chuteira com a Adidas Provavelmente a gente vai pegar essa semana, gravar e o próximo vídeo vai ser sobre ela Com ela em mãos, que vai ser muito louco Mas também se você quiser saber como ela é antes do vídeo da sexta-feira que vem É só você me seguir no Instagram que provavelmente eu vou colocar lá no meu Instagram um pouquinho sobre ela E também segue o Instagram da FUTLEAGUE E também assiste o nosso vídeo do nosso jogo passado aí, pra quem não assistiu Porque tá bem da hora pra você ver como o nosso time é foda Se inscreve no canal porque a gente tá muito perto dos 100 mil Agora vamos pro vídeo logo, né? Como eu mostrei vai ser review de chuteira faz um tempinho até que eu não faço um review Aquele reviewzão raiz mesmo E vai ser de uma chuteira da Adidas que também faz tempo que eu não faço uma chuteira da Adidas Eu nem lembro qual foi a última que eu fiz A Adidas nasceu uma chuteira especialmente pro Pogba Que é a Adidas Predator 18 Plus Pra quem não viu se liga só como ela é Eu vou começar com as partes que eu achei negativas Por exemplo, essa aqui ó É a Adidas Predator 18 Que eu fiz um review quando ela foi lançada Pra quem não viu se liga só, clica aqui porque tá bem da hora Essa aqui é a 18 E essa nova que lançaram do Pogba é a 18 Plus Eles colocaram um maizinho ali do lado Só que não colocaram mais nada de novo Tipo, não é nenhuma tecnologia nova Não é nenhum material novo, não é nada novo A não ser as cores novas Então eu não vejo necessidade de eles terem mudado o nome Colocado mais do lado como se fosse algo totalmente novo Podiam ter deixado o nome como Predator 18 E colocado um Pogba Pack Ou alguma coisa do Pogba Outra coisa que as pessoas estão reclamando É que quando você compra a linha 1 de campo da Predator 18 Você ganha duas palmilhas extras E também ganha uma bagzinha personalizada E quando você compra a linha 1 de campo dessa nova chuteira do Pogba Você não ganha nem palmilha e nem nenhuma bagzinha Você só ganha chuteira Que foi muito ruim porque é o mesmo preço Em alguns países é até mais caro essa nova aí Então muita gente tá questionando de Pô, por que eu vou pagar mais caro? Por que eu vou pagar o mesmo preço? E a chuteira é praticamente a mesma Um dos pontos positivos dessa chuteira é toda a tecnologia que envolve ela Ela é toda cheia de tecnologia Então por isso eu vou fazer a ficha técnica dessa chuteira A primeira coisa que ela é inteiramente feita do material Prime Nish Que é o material mais foda que a Disa já fez até agora Ele ajusta muito bem no seu pé Ele aperta com uma força ideal Ele é resistente E todas as chuteiras novas que eles estão lançando é com esse material Agora a botinha é feita de um material chamado softfit Que pra mim é muito bom Particularmente eu gosto muito Ela é um pouco menor do que costuma ser as outras chuteiras Ela aperta muito bem na força ideal Ela não é muito frouxo nem muito apertado E também é fácil de colocar Porque tem umas botinhas que costumam ser muito difíceis de colocar E essa é muito fácil de colocar e de tirar Então tipo, essa botinha eu achei muito boa A parte da frente da chuteira tem um negócio ali que chama pure cut Que faz com que você tenha mais aderência na bola Quando você está em alta velocidade Então se você está ali na corrida, no sprint Você consegue ter mais controle de bola Mais aderência na bola Também é sem cadarço Mas graças a tudo isso aí que eu disse O cadarço não faz falta nenhuma Ela encaixa super bem no seu pé Assim, parece que pega o molde certinho do seu pé Aperta certinho Também é um bagulho que chama boost Que faz com que toda a energia que você dá na bola Seja transferida o máximo pra bola Tipo, por exemplo, você coloca uma força na bola E eles tentam passar o máximo dessa força pra bola Ou seja, você tem o mínimo de perda de energia possível E por último tem o control skin Que é praticamente igual ao NSG que eu falei no outro vídeo Pra quem não assistiu, cola aí Pra saber o que é NSG O que é esse CIDA Nike Mas esse control skin tem praticamente o mesmo conceito que o NSG Ele promete que a bola cola no seu pé Mesmo em situações molhadas Essa chuteira aqui também tem control skin Que tá escrito aqui Eu usei essa chuteira na Supercopa Desimpedidos E eu joguei um jogo lá na chuva E realmente eu esqueci de reparar Se isso aqui funcionava mesmo ou não Mas pelo que eu me lembre Eu acho que eu não tive nenhum problema Da bola escorregada no meu pé Tudo isso realmente funcionar Como diz o Neto É uma baita de uma chuteira, hein? Só que é só pra linha 1 de campo Pra linha 1 de SoCite Ela não tem a Prime Nits Eu não sei se ela é feita inteiramente de Prime Nits Talvez só em alguns lugares E também não tem a Pure Cut Só que ela também é um pouquinho mais barata Do que a linha 1 de campo Que mesmo assim as duas são muito caras Não tem linhas mais abaixo Só tem a linha 1 desse modelo do Pogba Outra coisa que na verdade é uma dúvida que eu tenho É que eu não sei se existe esse modelo pro futsal No site tem 3 opções lá de chuteira Que é a de campo, a de SoCite E uma outra que eles chamam de tênis Tipo Tênis Predator 18 Plus E eu não sei se é tênis Se é tipo um tênis normal Sneakers Ou se é uma chuteira de futsal Ela tá dentro da categoria de futebol Tá dentro da categoria de chuteiras ali Só que eles tão chamando de tênis Então eu não sei se é tênis Ou se é uma chuteira Se você sabe Comenta aqui embaixo Pra todo mundo saber E pra tirar minha dúvida Agora vamos falar dos detalhes visuais dela Que é a parte que eu gosto Que é a parte que tem toda a história E demais Essa é a segunda vez que fazem uma linha só pro Pogba A primeira chamava Pogbu Tem gente que acha a Pogbu muito mais bonita E tem gente que acha essa nova Predator mais bonita Então comenta aqui embaixo Qual das duas você achou mais bonita Que eu vou comentar Como sempre Vou dar minha opinião aí E vocês podem criticar Ou dar o like aí E fazer o que quiser Pogba disse que sempre gostou muito da Predator E quando soube que iam fazer uma linha pra ele Chegou logo dizendo que gostava muito De um modelo lá E que nunca pôde usar Por questões contratuais Só que ele pediu Pra que esse modelo Tivesse umas cores parecidas Com essa outra que ele gostava Ele não disse qual é Só que a gente pesquisou lá E viu que a única Predator Que tem cores parecidas com a dele É a Gunmetal Mania Um cinza um pouco mais escuro E um vermelho também Foi daí que veio a referência Para as cores dessa chuteira O que eu acho muito foda Eu sempre gostei muito desse vinho Um pouco Um vermelho Um pouco mais vinho Tem parecido com aquela Que fizeram pro Perlo Que é em homenagem A vinícola dele Que foi o vídeo que eu fiz Das chuteiras mais doidas Que existem Pra quem não viu Clique aqui Porque esse vídeo Tá bem da hora Essa cor dessa chuteira É tipo muito chique E nela também tem Uns padrões de cinza Tipo diferente Assim Tem uns riscos Assim diferentes É porque o Pogba Disse que gostava muito Do Lone Hunter Pack Que fizeram Não faz muito tempo Então pegaram essa chuteira Como referência E colocaram na chuteira dele Porque ele gostava muito O logo da Adidas E também umas faixinhas em cima É tudo refletivo Então se bater uma luz Tipo reflete pra caralho Tem também o logo do Pogba Na frente e atrás Que é um logo Razoável Ela é uma chuteira limitada Então só tem alguns pares Pra vender Principalmente aqui no Brasil Eles mandam bem poucos pares Quando isso acontece Então se você gostou E quer gastar uma grana legal Então corre lá pra comprar Antes que acabe Provavelmente imagino eu Que a chuteira que o Pogba Vai usar pra Copa Não sei se vai ter tempo De eles lançarem outra coisa Pra ele usar Tá Se você tiver esse vídeo Não esquece de comentar aqui Qual das linhas do Pogba Você mais gostou E qual chuteira você quer Que eu faça o review Não esquece de dar o like Enche de like Não se esquece de se inscrever Porque a gente tá quase no 100 mil Compartilha esse vídeo com todo mundo Mais um vídeo da Footliga Tamo junto É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho